E aí galera, beleza? Boa tarde para vocês. Nós já estamos aqui em São Paulo. Quer dizer, aqui é Osasco, né? Já estamos aqui praticamente em São Paulo aqui. Só que eu vou para o interior, né? Vou lá para Indaiatuba. Aqui no Rodoanel, peguei um pouquinho de trânsito na chegada ali, né? Como sempre. Quem está vindo do sul ali, chega ali e sempre dá um trânsito meio pesado ali. Quem está saindo também agora, vai pegar bastante trânsito ali. Também que daqui para frente agora praticamente já não pega mais trânsito. Aí na frente tem a saída aí para Castelo Branco, né? Essa saída à direita aí sai para Castelo Branco. Tanto sentido São Paulo quanto sentido interior aí, né? Sorocaba. Sai à direita aqui. Sempre à direita, sentido São Paulo. E à esquerda, né? Lá, depois que você entra aqui, né? Se você ficar sempre à direita, você cai na Castelo, sentido São Paulo. E se você pegar à esquerda, você vai para Castelo, sentido interior. Já cai lá na Marginal Tietê, né? Quem pega à direita, cai na Marginal Tietê. Pega sentido Marginal Pinheiros ali também. E aqui nós estamos no sentido interior, aqui. Nesse sentido aqui a gente acessa a Anhanguera e acessa a Rodovia dos Bandeirantes. Eu vou pela Rodovia dos Bandeirantes. Eu já passei um túnel lá embaixo, né? Logo que você entra no Rodoanel, você passa o primeiro túnel, aquele menor. E tem dois túneis agora nesse sentido aqui, vai passar ainda. No segundo túnel, eu saio à direita. Já saio à direita e já jogo para a esquerda para cair na Rodovia dos Bandeirantes. Então, vamos lá. São 16 horas e 30 minutos. Estava esquecendo de falar a hora, hein? 16 e 30. Dia 14 de outubro de 2021. 30 graus a temperatura. Está bem calorzinho ainda. Calorzinho, não. Calorão. Está calorão. 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 eu vou passar o segundo túnel aqui esse tem três túneis né galera no rodoanel ali no rodoanel aqui não ali tem três túneis o primeiro lá embaixo mas mais próximo da regis lá é o menor e tem esse aqui que é um pouquinho maior e tem o último que é maior ainda E aí E aí E aí E aí E aí esse é o túnel dois, né o túnel um, dois e o três, esse é o dois, daqui a pouco a gente vai passar no três lá o três é bem maior é capaz de eu descarregar hoje ainda, sabia galera? é capaz de eu chegar lá e... é capaz de eu descarregar hoje ainda E aí é é Vamos lá. Se descarregar hoje vai dar boa, amanhã dá tempo de levar o caminhão lá para tentar resolver alguma coisa lá e ainda passo o resto da tarde em casa ainda. A gente já está no terceiro túnel aqui. A gente já está no terceiro túnel. O túnel é bem grande. Eu falei que eu passava o túnel aqui e entrava à direita. Não, não é aqui. É lá na frente que entra à direita. Entrar à direita aqui é para quem quer acessar a Anhanguera. Termina o túnel, entra à direita, tem acesso à Anhanguera. Tanto no sentido interior quanto no sentido capital. O Badeirantes é um pouco para frente ainda aqui. Que a gente acessa ela aí. Vou mostrar para vocês aí. Aqui ó, essa saída à direita aqui. Acessa a Anhanguera. Pega tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Jundiaí. Tudo para a direita vai São Paulo. Tudo para a esquerda ali, Jundiaí. Galera, eu sei que bastante de vocês conhecem, né? Só estou falando para a galera, para quem não conhece, né? Grande parte da galera que assiste o canal aí conhece. E outros também não conhecem e de repente pode servir num futuro aí, né? Ah, como que eu faço para pegar Anhanguera? Como que eu faço para pegar Bandeirantes pelo Rodoanel? Mais ou menos por aí. Na Bandeirantes a gente acessa aí a um quilômetro e meio para frente aí. E seguindo direto, né? Para o Rodoanel, seguindo direto pelo Rodoanel aqui. Aí vai para Perus, Caieiras, Franco da Rocha. E aqui a gente sai aqui para acessar Bandeirantes. E aí A faixa da direita para quem vai para São Paulo, eu vou pegar a faixa da esquerda. A direita está dando trânsito ali no pedágio ali. Vou pegar a faixa da esquerda porque eu vou para o interior, né? No sentido Campinas. Aqui é a plaquinha, né? A faixa da direita vai para São Paulo. E a da esquerda vai para o interior, no sentido Campinas. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E já estamos na Bandeirantes. Bem movimentado esse horário aí. Nos dois sentidos ainda, bem movimentadinho. Vamos lá. 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 Descarregar eu não. Vamos lá. 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 E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco